Aumente o seu volume Tô de bem com a vida Tô de bem com a vida Tô de bem, eu tenho roupa Tô de bem, eu tenho roupa Tô feliz pra tudo Tô feliz pra tudo Tô assim com o mundo Tô assim com o mundo Pra tá bem da boca Tem que ir à luta Voltar pra quebrar Não deixar parar Tô te esperando Coração aberto Chega mais pra perto Pra gente cantar Tô de bem com a vida Tô de bem, eu tenho roupa Tô feliz pra tudo Tô feliz pra tudo Tô assim com o mundo Tô assim com o mundo Se ficar de bode Você se explode Se ficar à toa A vida voa Se faz corpo move Alguém te engobe Ficar de preguiça Vida pra preguiça E, acabou? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau